Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Mais um dia de Darwin Day. Vamos, então, iniciar o nosso segundo dia. Depois desse primeiro dia, que foi muito intenso, ontem a gente começou com uma abertura, depois uma palestra sobre a parte de evolução de fenótipos, de dentes e de outras características relacionadas a genes pleiotrópicos, que é extremamente importante para a gente entender a relação da dinâmica populacional, como as populações evoluíram em determinadas características e respondem a medicamentos ou respondem diante de determinadas doenças, por exemplo. E na parte da tarde, na parte da manhã, a gente também teve uma mesa redonda sobre especiação, e depois, na parte da tarde, uma questão sobre endossibiose, e, posteriormente, uma aula sobre vírus, vírus de dentes, e também sobre desenvolvimento. Então, hoje, a gente vai ter temas um pouquinho diferentes do que foi apresentado hoje, complementar, obviamente, evolução abrange uma série de outras questões extremamente relevantes. Na verdade, tudo em biologia realmente passa pela evolução. Então, aqui, eu vou só fazer um apanhado da nossa programação de hoje. Nós vamos ter a apresentação logo em seguida do primeiro conferencista, professor Gustavo Caetano Nolés, que vai falar do Último Ancestral Universal e vários estudos. Então, a gente vai ver isso em mais detalhes logo em seguida dessa apresentação. Após essa apresentação do Gustavo, uma outra conferência da Maria Alice Neves, que é professora lá na Federal de Santa Catarina, ela que também organiza um Davinei na universidade de lá, que vai nos falar sobre fungos. E a última conferência do dia é o professor Bruno Rezende de Souza, que é da UFMG e trabalha com neurobiologia. Aspectos muito interessantes. Vai fazer aí uma apresentação confrontando as ideias evolutivas da evolução do sistema nervoso, de membranas ao cérebro. Sábio. É isso aí. E hoje a gente vai ter 4 bilhões de anos de história. A gente vai começar do primeiro organismo até o desenvolvimento do cérebro. E vai ser muito legal hoje. Então, vamos dar muitas voltas por aí, diferentes grupos taxonômicos, inclusive a questão de evolução de fungos, que vai ser a primeira vez que estaremos aqui abordando em mais detalhes no Davinei, que para muitos estudos é negligenciado. É um grupo extremamente diverso, que está em todo o planeta, mas a gente precisa de recapitular um pouco mais essa história para esse grupo extremamente importante para a vida na Terra. E a gente espera discutir isso com a professora Maria Alice. Mas agora vamos passar para a primeira conferência, né, Sábio? Vamos lá. Vamos começar. Júlia, então, vai fazer a apresentação. Olá, pessoal. Boa tarde. Dr. Gustavo Caetano Anolés is a professor at the University of Illinois and explores molecular diversity and how molecular structures determine biological functions in plants, animals, fungi, and microbes of significance to agriculture. He studies their origin, structure, and evolution of genomes, proteomes, aeronomes, and functionomes for applications, including bioengineering, biomedicine, and systems biology. Professor, it's a pleasure to have you here and you have 45 minutes and when there are five minutes left, I will enter your screen to let you know. It's all on you. Thank you very much, Júlia. Thank you very much, Fabricio. Thank you very much, Sábio, for your kind invitation. It's a pleasure to be here and to talk a little bit, to have the opportunity to talk about some research that we've been pursuing during the past two decades on the evolution of life, the early evolution of life. And of course, because we are celebrating Darwin, I chose the last universal common ancestor and the origin of diversified life as a theme for my talk for the reason that Darwin introduced the tree of life and this conjecture so important. I'm going to read my punchline. This basically summarizes my entire talk. Phylogenomic-based chronologies and networks uncover the early roots of the last universal common ancestor, which is termed LUCA, and the diversification of life. I studied during the past many years a process, a process of accretion, meaning the coalescence of a number of elements to form complex structure in biology. And my interest is at the planetary level because this process is almost universal. It is definitely universal at the level of life. But it unfolds at different levels, of course. It unfolds in cellular history, in protein history, in ribosomal history, in all the component parts of a biological organism. And of course, my focus will be LUCA, this ancestor of life that enables and that is the origin, basically, of the actual tree of life. So because it's Darwin, I will start with the prolegomena that is written in the origin of species by means of natural selection that he published in 1959, that Darwin published in 1959. and there he defines the tree of life. And I'm going to read this because I think it's important, isn't it, since we are celebrating him. The affinities of all the beings of the same class have sometimes been represented by a great tree. I believe the simile largely speaks the truth. The green and budding twigs may represent existing species and those produced during each former year may represent the long succession of existing species. At each period of growth, all the growing twigs have tried to branch out on all sides and to overtop and kill the surrounding twigs and branches in the same manner as species and groups of species have tried to overmaster other species in the great battle for life. Now, this is the entry point to the description of the tree of life that ends with a very poetic description that I will read in a minute. But I want to focus on the beginning, isn't it? The affinities of all the beings of the same class have sometimes been represented by a great tree. So he basically introduces a subject matter that was already known for many biologists and many people around this fundamental questions of what is an organism. And he talks about affinities. And I'm going to be returning to this theme in a minute. But his setting is within this struggle for existence, isn't it? This great battle for life. And he uses the tree as a simile to basically describe the classification of organisms. And in the second statement, he says the limbs divided into great branches and these into lesser and lesser branches were themselves ones when the tree was small, budding twigs. And this connection of the former and present buds by ramifying branches may well represent the classification of all extinct and living species in groups subordinate to groups. From the first growth of the tree, many a limb and branch has decayed and drop off. And these lost branches of various sizes may represent those whole orders, families and genera, which have now no living representatives and which are known to us only from having been found in a fossil state. So this is fundamental. The struggle now produces extinct forms and fossils. And this places places his introduction to the tree of life within the higher concerns of his age because that was the elements that were available in discussing at that time, you know, to justify the process of evolution. And then, of course, then we have this segment, which is the poetic rendition that is very famous, isn't it? As buds give rise by growth to fresh buds. and these, if vigorous, branch out and overtop on all sides many a fibula branch, so by generation, I believe, it has been with the great tree of life, which fills with its dead and broken branches the crust of the earth and covers the surface with its ever branching and beautiful ramifications. So this is a poetic rendition, but it illustrates the whole idea, isn't it? And I want to bring the attention to this idea and illustrate it with the COVID-19 pandemic and what we know about how the virus has diversified in the course of these two years. It's only two years of evolution of an entity that is changing at incredibly fast-paced, you know, with one of the highest known rates of mutational change at genome level. And you have here a tree. This is a tree of SARS-CoV-2 genomes. At the center is the origin, the Wuhan strain. And the tips of this tree and all the branches that subtend this tree, there you have, you know, the actual genomes that have been collected recently. This is a unique tree. Why? Because not only do we have the individual viruses probably stored in a fridge somewhere throughout the world, but we also have the actual genomic sequences at each stage of evolution. So at the center we have the crust which fills in its dead and broken branches. This is the crust, isn't it? And at the periphery we have what covers the surface with its ever-branching and beautiful ramifications. Now note something very interesting. note how on red there you have the Omicron variant overtaking the world, isn't it? Viral population. Look at the right side how the Delta variant is now vanishing, isn't it? From many, many countries. But at some point you know, had overtaken the viral population. And look how in the middle there you have all the other variants of concerns plus the real originating aspects of the virus. Now if you travel only to the center, to the beginning of where everything started and you look at this sampling at the left of 4,645 genomes and the tree that resulted from that, you're there, you're going to see the limbs divided into great branches and these into lesser and lesser branches were themselves once when the tree was more budding twigs. So here you have your budding twigs you know, realizing, materializing in real time during the course of these two years. So this is an example of how real data with wonderful and the best scenario possible where you will have all the ancestors stored and probably accessible for experimentation and seeing evolution and the statements that Darwin put forth materialize in reality. So I just wanted for you to kind of think in this form and place Darwin's thinking within the connotation of genomic change. So Darwin's prediction in a letter to Thomas Huxley his friend the time will come I believe though I shall not live to see it when we shall have fairly true genealogical trees of each great kingdom of nature. Now this is a failed prediction because what happened is that in 1866 Ernst Haeckel the very famous professor from Jena a naturalist visited Darwin and visited Leel in 1866 and at that time he had already published a number of phylogenetic trees for most known groups of living organisms and there you have an example but also a tree of life there you have the tree of life that he published in 1866 in Jena and of course then there was a pedigree of man where man was at the center of the tree at the top isn't it and at the base the origins in Monera but Haeckel was a naturalist and he was one of the ardent supporters of Darwin later on but he was famous for his beautiful renditions that he published in his famous art forms in nature in 1904 and you have three of those beautiful prints on the right you have radiolaria you know the microbial life forms that live in the oceans or the acidia and the left medusas in the center but he is known because of the coining of the word phylogeny so what is a phylogeny phylogeny is a hypothesis of history and genealogical relationship among a group of entities also usually known as taxa in the form of a tree or a network with specific connotations of ancestry and an implicit time axis the madison brothers many years ago in their very famous manual for the software maclade published this beautiful diagram that kind of describes what is the phylogeny you know what is this tree structure that you have rendered there at the bottom isn't it where times unfolds in the vertical axis in the horizontal axis we have characters features changing with time isn't it but in reality these conduits you know that are these branches of the trees basically they hold at different time scales a number of processes you know for instance in the top there all these small little butterflies are exchanging information as they within the population they are changing through Mendelian genetics isn't it so there we can trace the fate of gene copies in individuals and you will note that this is a network it's not a tree it is a network structure and this network structure then unfolds in larger populations and these larger populations at different time frames are part of what constitutes a particular species that is evolving within this phylogeny so this is basically an entangled parent offspring lines bundling individuals in the phylogeny through routes of genetic inheritance and these routes are conduits of evolving and molecular and structural traits and so this is this is a definition of what the phylogeny embodies isn't it the actual materiality of what we should consider those trees structures which are mathematical constructs isn't it now Darwin use has been attributed to Darwin the use the use of a tree structure to describe change in biology but in reality genealogy was a popular theme in medieval times already since the tabula genealogica carolingorum that you have there on the extreme right that was published a millennia ago and traces the ancestry of caroling man but look at the centerpiece you know diagram that you have there that genealogy and look at the base of that tree it says affinitatis arbor so this is the affinity this is the kind of affinity that Charles Darwin spoke at the beginning of his text isn't it and this affinity is a tree but the tree is also a network so please please keep in mind because this is fundamental to understand the complexities of the tree of life now one problem is that the tree of life has a root and the trees are built and rooted now why is it that trees are built and rooted in modern times in modern science in phylogenetics well the reason is because one selects the best optimal tree out of the possible trees that can be produced and the number of trees that can be produced unrooted is much more smaller than the ones that can be produced as rooted and because of that reason because of computational limitations we we usually build trees unrooted and then we root those trees and and of course the idea of rooting was already put forth by Heckel isn't it in his radix communis or radix communis organismorum that you have there in his diagram which is basically the origin the origin of organisms if a b and c and d are taxa that represent organisms and of course there you have the time axis unfolding clearly so the problem is rooting isn't it rooting orienting an unrooted tree or network by identifying and pulling down a branch that will hold the ancestor of all taxa that you are being that is there are being considered so usually what you do is you basically grab one branch of the unrooted tree at the bottom there on the left and then pulling that branch down you know pulling that branch down to generate a root node and a root branch and the same can go with a network if you would have a reticulation occurring then you will also be able to root that tree of life so that is one aspect that is important now how do you do that well there are many rooting strategies there are indirect methods indirect methods the indirect methods are the established way of rooting trees and the most important one of them all is the outgroup comparison the outgroup comparison is this very simplistic concept so you choose a entity a taxa that you are going to be analyzing that is external to the group of taxa of your interest so let's say if you are a plant phylogeneticist interested in the grasses you will need to choose a plant that is not a grass that will be able to somehow reorient the entire tree and introduce what is known as the outgroup node and when outgroup node when that occurs then the entire tree is rooted and there's a directionality for time to flow through its branches the problem is that there is no possible outgroup that can group the tree of life so that generates a big problem so of course then you could use indirect methods you could use for instance an hypothetical ancestor that you'll be living in but it's an ad hoc proposition or you could use argumentative ad hoc ness in what is called a posterior rooting as a way to root that tree alternatively you could use direct methods and one that is very famous and widely used as a generality criterion so let me introduce the generality criterion so that you understand the rationale for rooting that tree well this is there are several alternatives to that generality criterion one is the generality the actual western's rule and the western rule claims the following if one would know that your character the feature that you are studying originates in time by terminal addition as I'm describing on the small tree in the left then the evolution of these features that you are studying follows a comb like tree so let's say if that feature has alternative states that I may label one two and three and I can determine that one is an ancestral feature then I can use that feature and trace that feature in my tree you know trying to place ancestral feature and reach that feature which is often general at the base of that tree and choose the optimal tree out of all possible trees that may exist that the tree that places that number one at its base so this is what is called western rule is usually used by phylogenetic phylogeneticists that focus on morphological characters widely used and but and and it can be basically extended to the tree tree of life even when when using molecules complicated molecules and using for instance paralogous genes to root trees generated from amino sulty and asythases for instance so another problem is that the tree of life is actually a tree with reticulations it's actually a network and and the reason is that because there are a number of horizontally horizontal processes of genetic exchange that introduce reticulations and there you have an example of a single reticulation there but there could be many and at the in the right you have a tree of life that we generated with with an algorithm that generate networks and as you can see there's a number of reticulation explaining those horizontal genetic exchanges occurring in evolution so and this network that that represents this tree of life a network of life is actually a directed network that means that time flows through its branches and provides a directionality as you can see now the edges of the network are not edges but they are arcs meaning that there is an arrow pointing towards a flow of either information energy or time as in this case so that's an aspect that needs to be taken into consideration now the problem of building phylogenies in general is that you have to minimize ad hoc hypotheses and the father of cladistics one of the many fathers of cladistics Steve Ferris which was the person that introduced one of the first algorithms to building trees put forth this statement which I think is central for conducting science in general isn't it so science requires that choice among theories be decided by evidence and the effect of an ad hoc hypothesis is precisely to dispose of an observation that otherwise would provide evidence against the theory if such disposals were allowed freely there could be no effective connection between theory and observation and the concept of evidence would be meaningless and so this is crucial and he he made this statement because he was introducing a fundamental concept the concept that when building trees you had to take into consideration ad hoc hypotheses ad hoc hypotheses that were in the form of horizontal exchanges that would occur that would produce a network instead of a tree but you were constructing a tree so therefore you had to minimize those possible sources of reticulation in the tree construction each reticulation implies an extra possible origin for that tree and that generates a problem so that brings me the definition of what is an hoc and an auxiliary hypothesis well there are assumptions sometimes unwarranted that dispose of conflicting observations and let me define them ad hoc and a hoc hypothesis is introduced with the sole purpose of explaining a particular difficulty that cannot be tested independently this is what Popper's definition of what a hoc hypothesis is of course if you can introduce this hypothesis with the same purpose but its conjecture can be tested independently then that ad hoc hypothesis becomes an auxiliary hypothesis and there's an advantage to having an auxiliary hypothesis because you can disentangle the problem and test it separately and so that offers an advantage now there are two ways or descriptions of ad hoc that can occur you know you could have a formal ad hoc that has a negative effect on a theory but its disconfirmation cost can be calculated this is the kind of ad hoc that Farris was talking about isn't it we can actually calculate all the conflicts that you have in a tree when you are reconstructing that tree but you can have also argumentative ad hoc has in addition some degree of irrationality of failure of reason with no explicit cost and I want to illustrate this with two examples okay so one of formal ad hoc and this is for instance the synthetic tree of life that was reconstructed some years ago and it's an open tree taxonomy project that is ongoing where the input are trees that have been published in the literature from many studies and then you construct an alignment graph that describes two million more than two million species leaves representing species and then constructing a synthetic tree that somehow minimizes conflict in those individual tree representations and then a study how much of coverage you would have with this kind of approach and how many unresolved conflicts you have isn't it so and there were many examples of conflicts monophilia of archaea the base of the tree early eukaryotic lineages erling diverging animal lineages competing hypotheses throughout the tree there are dark areas in the tree and so on but you see the algorithmic implementation here you know in this approach introduces ad hoc ness isn't it tries to accommodate the problems that you have in the tree but does that in such a way that you can calculate those conflicts you can make them explicit so this is a an example of formal ad hoc let me show an example of argumentative ad hoc remember that degree of irrationality of failure of reason with no explicit cost so here you have an important you know important views different views about the tree of life you know a three domain tree of life put forth by Carl Rose in my university many years ago where you would have three major domains of cellular organisms the archaea the bacteria and the eucaria you know with the discovery of oscarths you know this new group of archaea that has some features molecular features that resemble those of eucaria there have been a confrontation of two schools the old school of Carl Rose and the new school that thinks that the world is divided into two domains of life you know the domains of the domain of archaea and eucaria you know as a unit and the domain of bacteria so these are trees generated from sequence contact nations but there are problems with these trees you know rooting is ignored or false invoked that means for instance in the case of Williams and colleagues they just claim that the root should be in bacteria and they root the tree in and make statements about their phylogeny you know without giving much weight to the importance of rooting isn't it sequence trimming which is very common on these concatenations is completely unnatural you are eliminating you know real biological information without having any kind of you know cost related to that irrationality structure violates character independence is not considered maximum likelihood is inconsistent when gaps are added in the alignments and when these are present the evolutionary models that are being used are simplistic by no means they incorporate a structure in their thinking the inclusion of tax in all these studies is completely arbitrary so there is here a number of problems isn't it one that is the most problematic the tree describes the evolution of a limited set of parts you know all these few sequences that are being chosen to represent the entire genome isn't it not entire genomes and then they are claimed to represent a tree of life so so again this is argumentative ad hoc is a problem related to the construction of the tree of life so and finally and I think a very serious problem is that both parts and holes of biological systems evolve and they evolve at the same time making phylogenies really a tele vitae as I call it of life and for many years we've been kind of struggling to dissect this double tale of accretion and changes and accretion meaning adding innovations in the course of evolution and at the same time those innovations are changing on their own part it's a process of growth increase and diversification typically by the accumulation of entities and their interconnections and I kind of look at this as a double tree isn't it or a tree with a rooting system you know where you have a unification process resulting and then something that needs to be diversified with time we've seen this unfold with the origin of the ribosome which we studied almost a decade ago and more than that we continue studying it in different perspectives the ribosome starts with small pieces assembled into a core that starts synthesizing proteins and then continue to add elements protein ribosome proteins RNA components etc it will form a mature ribosome that is universal and this mature ribosome then starts diversifying into a number of alternative ribosomes that are represented in the different branches of the tree of life so you have both a unification process occurring and a diversification process occurring and if you look at complements of parts of organisms you'll find that there is a central core illustrated here in red that that justifies this double tail so if you would have time unfolding there and then diversification diversifying that core and if you would flatten that then you would have this kind of Venn diagrams where you would have bacteria and eukarya sharing or not sharing parts with each other and what is amazing is to find in red there in the center of those numbers that are really large look at protein loops or structural domains or gene ontology terms or even RNA families the number is low but those are central and very old and fundamental for life isn't it so enzymes very young types virus domains we always have a central core that unifies explaining the unification process of accretion so what what is amazing to me has been that you know to discover in an ancient papyrus Strasbourg papyrus that was uncovered in Egypt 150 years ago it was a papyrus that was in a tomb in the ancient city of Panopolis and had this puzzling process of evolutionary growth embedded in it a double tell I'll tell at one time one thing grew to be just one from many at another many grew from one to be apart double the birth of mortal things and double their demise so this is this papyrus which you see here one only 25 fragments but it has more than 50 that were carefully assembled by by papyrologists in 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 Germany and France and it has this tachometric scribal sign that tells you that this is a scribal transmission meaning that that this represents an ancient text that had been preserved by scribal transmission during the centuries so it turns out that Alain Martin in 1992 examined this papyrus that was in the National University Library of Strasbourg and assigned this papyrus in 1992 to Empedocles into his text called On Nature which matches quotations from Simplicius so Richard Janko it's a papyrologist that curates this papyrus in in the University of Michigan basically produced a poetic translation but also a more exact translation and he assembled many of the fragments together and extracted additional information so we got together Richard and myself got together looking at this papyrus carefully and it turns out that the papyrus embodies Darwinian and network thinking 2400 years before Darwin and I was taken by the double tail because the double tail was the findings that we were getting in our laboratory so of course Empedocles is well known for these two opposing forces love and strife that separate and mix everything isn't it and here you have the bronze of Nino Contine in Agrigento where you have carved in the base they always were and always be in eternal cycle there's two forces opposing forces basically but with Richard we examined the text carefully and we found all these elements of modern biology embedded in it the double tail of unification and change that I was mentioning about the fact that natural selection is described there the text is not cosmology but it's more description of evolutionary growth it's a text that describes evolutionary growth in life isn't it so natural selection is there evolving lineages evolving networks natural history origin of life recruitment accretion life cycles fossils systematization and even evolution of biological parts for me this is an incredible finding the fact that this text would have this kind of connotations you know and this is the papyrus the only papyrus that exist of a pre-Socratic philosopher you know this is real evidence that you have but let me just focus on one aspect of the papyrus look at this it says for all these things are equal and alike in age it's talking about lineages but each rules separate domains each has its horns and lords it in its turn as time rolls round beyond these nothing comes to be or perishes for if they die continually no longer would they be what could increase this hole and from what source how too could it be destroyed since nothing lacks in these but these are what there is and running through each other they suffer change continue but always are alike now that's the description of a network and look at this at the bottom you know each of the branches of a phylogenetic tree has the same age all these things are equal and alike in age and this is the statement this is a figure that I borrowed you know of how to calculate the age of individual clades and basically you have a same age and a crown age but ultimately it is that property that you use to define the age of a clade in phylogenetic analysis so let me now in what I have left describe quickly evidence in support of an ancestor in a tree of life and we've been looking at chronologies for some time chronologies means the science of arranging events in the order of occurrence and we've been producing chronologies of a number of things protein domains and loops molecular functions metabolism metal looms and metal utilization biocatalytic mechanisms this is by no way an exhaustive list we've been selling ribosomal structure for a long long time and we built chronologies of ribosomal growth the whole rationale of this kind of studies is that structure is much more conserved evolutionary conserved than sequences so focusing on structure of molecules allows you to dig deeper into the past you know that's the entire rationale of where we're going here and we've selected a number of repeated elements that we see in molecular biology in the case of protein super secondary elements elementary functional loops domains supra domains and folds but I'm going to focus here in my talk only on domains you know but we've done the same thing with RNA with ellical elements junctions and motifs the idea is very simple you know you we mine molecular change in either parts or holes of systems so we from a genomic census we generate a phylogenetic data matrix and the phylogenetic data matrix has on as rows or columns holes or parts of those systems and depending how you reorient the matrix if you flip it or not you will be able to generate trees of holes or trees of parts with character state reconstruction methodologies you can build ancestors in individual trees you know and reconstruct for instance the last universal common ancestor if you want you know but you can also work from the tree of parts determine ages of the individual components and those ages produces chronologies and you can trace those chronologies in the parts and holes of the organisms at the same time so one example is building a partial chronology for instance a tree of proteomes a b c d e n f represent individual proteomes the numbers there are just changes in the proteins that make the proteomes occurring in the branches of the tree of proteomes so therefore you can establish the ages of the individual proteins by tracing through characteristic reconstruction change in the branches of the tree the problem is that you cannot access the changes that have occurred in the branch leading to the root of the tree so that is a limitation but that limitation can be overcome by building tree of domains now the one two threes and four implies the domains and here you have a full chronology and because trees are highly unbalanced then you can generate an actual chronology in order their origin in time so this is a more in doubt description of the same thing from genomes you use hidden Markov models to determine structures in proteomes then generate demography tables then generate a matrix of protein domains and proteomes and here you have trees of domains on one side and trees of proteomes on the other and you can use and generate ages with this methodology same thing can be done with RNA and with molecular substructures and whole molecules but I'm not going to describe that in my talk so here you have an actual matrix rows of proteomes columns of structural domains and when you focus on the holes then you have trees of proteomes approximating the history of organisms and viruses as you have there on your right holes is equal proteomes and here you have one example this is the entire proteome of the SARS-CoV-2 viruses and it has about 30 proteins for which we know all their structures now and there are a number of domains that you can use basically and incorporate into these trees if you would want so we've been building this kind of trees for some time already here 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 have first description in 2003 then a later one coming in 2007 and this is one from the group in Bristol from Julian Go that generated trees also in an automated manner in 2015 we generated a tree of life that incorporated viruses and here you have the origin of the tree in RNA viruses the most derived viruses are the mega virales and includes the giant viruses and then of course the rise of the cellular domains on the in the right you have evolutionary PC PCO analysis principal coordinate analysis this is multidimensional view of the ages of the individual proteomes viewed with this statistical approach that we devised so same here with more recent analysis of the same thing and we see viruses beginning at the base of the tree these trees are rooted okay and here you have the PCO analysis and it shows time directionality because remember the axis reflect change reflect time and because the components that go into building these diagrams are the ages of the proteomes and there you see nicely distributed the three domains of life cleanly separated but at the base of the root of viruses now you could we could also build molecular history you know by focusing on the parts so when we build trees of parts for instance in this case the structural domains the tree of structural domains approximate now the history of the protein world you know and here you have one example done at higher level of structural abstraction and the cath architecture level of classification this is one of the gold standards for protein classification and you can see clean cut fold designs you know in proteins evolving with time you know you can order them in time from very old on the top and very recent at the bottom and there's a clear pattern of structures that are simple and unordered you know like layered and complex designs bundles and barrels to highly complex ordered structures like for instance the propeller there so there is a rationale that you can unfold through this deep evolutionary studies the beauty of this is that you know trees like the one in the left tree of domains can be placed within the context of the history of earth you know by assigning fossil evidence micro fossil evidence embedded in information that is in the crust of the earth and linked to particular metabolic reactions that demand individual enzymes that you can identify and then able to generate a clock a molecular clock something that we did in 2011 it's a molecular clock of folds that allows you to place change in proteins you know protein structure into geological timescales in billions of years so the beauty of doing this kind of thing is that then you can paint you know complexes like the ATP synthase you know the energy generating system of the cell you can paint it with evolutionary information red being very ancient blue very very recent and then generate timelines like this you know where you see that the complex took almost three quarters of the evolution of the protein world to unfold all its incredible machinery so that is a possibility isn't it but you can also you know use the trees of life or trees of proteomes you know embedded there are trees of life similes like the one you have in the left and in a tree of domains like the one you have on the right there join that those two forces of information evolutionary information to then determine the primordial ancestor of diversified life you know so in the case of the tree of proteomes you can use character state reconstruction you know in the first set that you have there from the total set going to a set of 352 full super families and by tracing character states and all the way to the base of the tree and at that point then you define the 314 universal you know fold structures you know that the last universal common ancestor had now but this is this is just one definition of the last common ancestor now we could also use the tree on the right the tree of domains to you know explore the age of the individual fold as they are accumulating in the chronology and by coupling the two and using an iterative approach we managed to define a minimum set of fold structures and a maximum set of fold structures that somehow encase the last universal the makeup of the last universal common ancestor of life and this is the result isn't it we have an ancestor that is highly complex a proteome that is highly complex it has a number of metabolic components but also of information mechanisms intracellular and extracellular regulation that is unfolding in those fold super family structures and the vast majority is metabolic as one would expect but it had also components important for membrane production lipid biosynthesis and so on we also studied the acidocalcisomes which are these organelles that are universal they are in archaea they are in bacteria and eukarya and it turns out that one of the markers of these of this acerocalcisome is the pyrophosphatases the vacuole pyrophosphatases and it turns out that these enzymes are universal too and we studied them carefully and it turns out this is an important indication that the LUCA was a structured entity it was structured at the cellular level with an organelle of course then having a molecular clock allows us to place the small repertoire or the large repertoire in LUCA in the timeline and here you have that that repertoire arose between those two dots that you have there in the chronology and which are encased by aerobic metabolism which we studied and the great oxygenation event of the planet between somewhere between 3 billion years ago and perhaps 2 billion years ago to be generous in encasing that fundamental change so this is what we call the ancestor of cellular life and definitely arose during that first oxygenation event changes the levels of oxygen as you can see in the graph substantially during that period so excuse me professor Gustavo you still have five minutes left okay I'll try to round up very quickly with a few slides that are left fine thank you the so the beauty is that chronologies allow also to unfold in time you know the individual groups that are shared or non-shared or for instance structural domains of proteins and as you would expect the oldest structural domains arose very early in evolution like the one here ABEV this is shared with viruses and cells you know with all cellular types archaea bacteria and eukarya and then the ones shared only between the cellular groups appear later and then the ones that are shared you know within individual groups appear later and later one aspect that I want to focus is the group that says V here the viruses you know here these are 95 fold structures that appear during that time that are responsible for capsids and you know nucleocapsid proteins and proteins that are you know surrounding the genetic material of the viruses these are very late comers in the history of evolution so if you look at this carefully there's only one way to organize and describe all these patterns and that is that at the center here at the at the origin you have you know ancestral cells arising then more advanced cellular structures and then a stem line that appears in phase two and then primordial bacteria appearing in three and then viruses archaea and eucaria diversified in phase four and then in phase five and so this can only support this is phylogenomic data and it can only support a symbiogenic model where a protocell generates protovirus cells and these protovirus cells somehow diversify by reductive evolution into modern cells and viruses so this is our working hypothesis at this point you can trace many things in the phylogenium for instance you can trace multicellularity structures and you can see how those are increasing in number there are 400 of them linked to multicellularity and you can see that the vast majority of them appear in phase four as you would expect that would be the case and the beauty of this also is that the different phases allows you to generate even a tree or network you know from the distributions of the different full structures and you you have an ancestor forming first and last universal common ancestor of everything and then the ancestor then produces an ancestor of viruses and ancestor of cells and then the viruses diversified the lineage of this lineage is diversified into anarchy and ancestor of bacterial and so on until we have the fully diversified world at the end here in phase five so these are the different hypotheses about the origin of viruses the only one that is compatible with this these results that are phylogenomic is the symbiogenic model that we have here at the bottom it falsifies the virus first or the escape hypotheses that have been very popular it falsifies a chimeric origin that you have there in B and the problem now for all of us is that now we don't have only a last universal common ancestor we have a last universal common ancestor of everything and a last universal cellular ancestor we name it Lucela but it's just two entities that are evolving in a very peculiar way in a time where there were no lineages generating two different kinds of diversities so this is to recognize my team and collaborators the take-home messages building the tree of life is challenging but benefits from building chronologies of biological parts the origin of diversify began with the rise of ancient viruses and then archaea that's what our phylogenomic analysis is invoking and this luca was complex and cellular structured and so was actually lucella so both of them are really complex entities that were produced first before any kind of lineage would appear on earth and I finish here with a quotation from Empedocles that's very interesting so so I'm ready for questions and I'm going to stop sharing here and thank you for your time and patience in this in this this presentation so thank you professor gustavo it was a pleasure to listen to your talk what was very rich and it was a gift for all of us now we have some questions from the audience can you please put in the screen very nice talk professor gustavo how can one use this knowledge on molecular history and phylogenetics to reconstruct the past of interaction networks for example plant animal interactions well yes you can and what I've shown to you in my presentation has been only the component parts you know but I'm not talking about their interactions but if you know the age of the component parts then you know when two component parts began interacting with each other you know we unfolded the kind of rationale with the evolution of the ribosome but yes you can make that explicit and you can use networks and we've used in lately and published networks that are evolving with time to make that statement that you want to do in your analysis explicit meaning that by knowing the edges of the component parts then you can determine when an edge appeared in evolution that's kind of the overall rationale that you use for this I hope that answers your question we have we have other questions Fabricio yes the question from Fabricio great talk Gustavo your global tree suggests all virus to have an origin before Luca but many virus were suggested to be highly specialized reduced organisms derived from cells how to reconcile yes that's been in our minds since we start uncovering these patterns as soon as we put forth Fabricio the tree of life concept that would incorporate viruses and we did this in 2012 we had that problem in front of us isn't it but we realized something very interesting in our timelines and that is that the advanced protein machinery that is encoded by the viruses not the replication machinery but the machinery that produces for instance the spike of the SARS-CoV-2 virus this is an incredible machine the spike it's a machine that is able to open and break open the cell so that the nucleocapsid material enters into the cellular structure all that all those folds all those structures are rather recent those are recent findings so that means that at the beginning the very ancient viral lineage that was being produced was really cellular like it did not have all the specializations and probably because there were no lineages either horizontal exchange may have been massive at that time everybody was you know taking advantage of all the innovations that are being produced perhaps the viral lineage had developed replicating machinery that we see in some of the faults that that lineage has that provided an advantage to exchange more information than the cellular alternative but only when the actual diversification occurred is when the capsids and the nucleocapsids and all these specialized folds appear in evolution these are viral specific folds and they appear relatively many billions one billion year ago roughly but quite late compared to the development of Luca and the last universal cellular ancestors I hope that answers Fabricio the challenge Now we have a question from Savio no before we have Rodrigo you can put Rodrigo's question please great talk Gustavo I'm thinking about the origin of viruses and Luca we know viruses are polyphaletic do you believe some groups of viruses coexist with Luca or even originated before it well the phylogeny that we generate supports that idea you know supports that viruses but not in the modern form and this goes to Fabricio's point it's a form where you have you know a cellular moiety that interacts with the expanding cells but that are able to exchange genetic information and I have not presented the results that we published in science advances and in later manuscripts in detail in my talk because of time of course and that was not the purpose but indeed there is indication that viruses are acting as or benefiting the cellular world by producing innovations in their makeup because they had the property of changing and mutating at so fast rates compared to the cellular world and that offers an incredible possibility to generate novelty isn't it we are seeing that unfold with a spike you know the spike has been generating Omicron you know half of the 50 something mutations that Omicron has now as aplotype okay remember it's generating aplotypes this virus every so often linking genes to each other that's what it's making it's making structure you know as as this as the virus continues to evolve and these aplotypes are enriched in the spike protein so it's changing amino acid by amino acid the structural makeup so that it fulfills a particular role which we don't know probably it's related to fitness of course but ultimately that's what is happening so imagine that taken to us not two years but give it you know four billion years of evolution imagine all the novelties that a system like the virus could generate so it was something advantageous to generate from the beginning you know and even advantageous now because much of that novelty seems to be translated afterwards into our own selves isn't it so by the way many of the components of the spike like the galactin structure of the spike is part of our own system you know humans have this structure and that structure is very important regulatory you know in terms of immunity so so the virus is generating novelty and that novelty is being passed to the cellular world and which is perhaps the concept that is behind the root of this tree that we are describing so thank you great Savio do you want to join us great Gustavo thank you for this wonderful talk and in your model you suggest that the virus is the very early organized you know and for Terry suggests that you need separated the organized in ribosomal organized and capsid organized my question is in your opinion what was the real importance of the ribosome in the orange of the first biological system wonderful question Savio yes remember as Patrick Forter has put forth we have ribosomal entities which are the ribosomal organisms the cells and then at the same time we have the virus world which do not have ribosomes so yes and that is clearly one split in that tree that we call lucella the last universal cellular ancestor but the reality is that before that ribosome was fully functional the workings of the cellular machinery may have benefited this lineage the ancient lineage of viruses viral cells as we call them ancient viral cells that were being produced and they may have been benefiting in different ways and one evidence that exists for that is that giant viruses have in their genomic makeup remnants of the translation machinery they have transfer RNA they have amino TRNA synthetases and other elements that are embedded or remnants of it in their makeup telling us that viruses at some point had some kind of primordial translation machinery going on different from the one that the cells have because the cells have mastered that to perfection and that's their specialty but the viral world may have specialized in a way our symbiogenic hypothesis is one of specialization isn't it so the Luca lineage as an entity an entire thing kind of specialize into two entities one that is viral like and the other one that is cellular like and the thing continues all the way till the formation of capsids and a world of strife put it that way you know a world where then it's advantageous for the virus to interact and become a pathogen you know it's highly reduced and it doesn't have many of the entities that a cell has so it uses the cell for its advantage so that's how we see viruses today but before Luca perhaps it was different it was more symbiosis you know both were working together to enhance their own makeups you know that's kind of the idea of the symbiogenic models so yeah great thank you do we have more questions in the chat Gustavo we have a lot of compliments about your talk it was very great thank you very much thank you very much was very interesting thank you I I I I made okay there's something here did you consider the environmental changes in your research well it's a difficult proposition to think about environment within the context of 4 billion years of evolution and the reason is that we are still struggling to understand how earth has changed during that time isn't it so we at the beginning of 2010 of this past decade isn't it I interacted with a number of people especially in China and we were interested in the origin of aerobic metabolism because we can track metabolism we can make we have labeled provided ages to individual enzymes of metabolism and so the question was when is it that aerobic metabolism arose and it turns out that yes we managed to put a time to it and it was 2.9 billion years ago and it was puzzling because it was earlier than the great oxygenation event that occurred 2.45 billion years ago and for what which there's a lot of information in that area of earth science that supports that great oxygenation event but we came with this finding that was actually older because we had the enzymes already being produced that were aerobic and that were indicating to us that metabolism was already in an environment that had to have oxygen and amazingly to our surprise there was a number of interesting earth science papers that were coming at that same time that were pushing back the time of when the planet became oxygenated and it pushed it all the way back to 3 billion years ago matching the results that we were obtaining with our full structures so that was very comforting that an area completely different from the phylogenomic area of evolutionary genomics as is also known was also matching or you know the evidence was kind of merging and supporting each other there is also evidence from the from metal loans you know and how the metals and interaction with proteins were associated with the composition of oceans for which also we have a lot of information and those two also were in line with all these timelines that I'm showing to you one thing that I did not mention and since I have some minutes here and I can plug this thing in was that when we determine the maximum and minimum set for the of protein structures for the old ancestor of life the last universal common ancestor it turns out that before the minimum set that set that was really the core it cannot be smaller than that that set contained the enzymes responsible for glycerol membrane lipids and you may know this perhaps that the makeup of archaea and bacteria and eucaria is different in terms of glycerol lipid composition and the archaea have ethyl lipids and the eucaria and bacteria have ester lipids and there's a big distinction related to chirality of the moieties the chemical moieties but also the enzymatic makeup and it turns out that we are finding the enzymes responsible for the ethyl the ester lipids being more ancient than the ethyl lipids so the ethyl lipids came later you know and at the time of the big diversification and remember the first group to diversify an orphanogenes was the archaea so it seems like oxygenation of the planet plus development of aerobic metabolism plus the fact that there was a new membrane system occurring on earth at that time those three elements seems to have been crucial to perhaps to catalyze the rise of this last universal common ancestor and then the diversification of life of course you know immediately after that so yeah great thank you once again thank you gustavo for the nice talk thank you we are going to the next talk now sávio sávio por favor você pode apresentar a próxima conferência conferência que a gente vai ter o prazer de convidar a Maria Alice Neves da Universidade Federal de Santa Catarina tudo bom Maria como é que você está olá tudo bom bom te ver então a Maria vai especialista em fungos e é um tema que sempre se pedia aqui mais especificamente nessa nesse Davidea a a Joana chamou muita atenção para isso a gente pensou se temos uma pessoa para falar de fungos e a Maria trabalha muito tempo com fungos e desenvolve trabalhos belíssimos de taxonomia de divulgação científica de interação fungo-planta e ela vai falar um pouco hoje para a gente desse maravilhoso mundo muito obrigado Maria e fica contigo beleza deixa eu colocar compartilhar minha tela agradeço demais o convite estou super honrada e feliz de estar aqui conversando com vocês para falar de fungo é só me chamar é o que eu faço é o que eu respiro é o que eu gosto de fazer e eu vou contar então um pouco uma história de como os fungos impactaram a terra eu chamei essa palestra de terra micológica eu sou professora na UFSC desde 2010 já fui professora na UFPB fui colega do SAVE lá que a gente conheceu e estou na UFSC desde 2010 então meu trabalho principalmente é com taxonomia de fungos principalmente cogumelos e fungos que parecem corais mas eu sou super curiosa e gosto de ler tudo sobre fungos e sobre natureza em geral acho que a gente tem o privilégio assim como gente que trabalha com a vida de explorar e ler sobre o que está ao nosso redor que é a importância e o que carrega esse planeta então eu comecei com essa foto aqui só para dar uma inspiração essa é uma foto na reserva Rio das Furnas que é um lugar aqui em Santa Catarina que fica entre a Mata Atlântica Costeira e intermédio já com a Floresta de Araucárias e tem esse monte de samambaias gigantes samambaias arbóreas que são meio que uma inspiração para a gente entrar então no Jurássico que é uma das partes que eu vou falar mas vou falar de vários aspectos dos fungos como impactantes da evolução da vida na Terra que eu acho que é um assunto que tem bastante tempo mas não tanto tempo quanto o que se levanta com relação o que a gente sabe com relação a plantas fósseis de plantas e fósseis de animais que contam a história da Terra por esse lado a história da Terra contada pela funga é relativamente mais recente tem menos fósseis para contar essa história porque os fungos são muito efêmeros tem menos registros fósseis por causa disso mas então eu quero falar um pouquinho sobre o reino funge porque existe muito mito em cima dos fungos existe relativamente pouco conhecimento às vezes então por isso os mitos a gente a ciência justamente acaba com os mitos e a gente está querendo justamente fazer isso esse ano mas o reino funge tem de certa forma uma ciência relativamente nova quando a gente compara com a botânica e a zoologia e em função disso a gente tem também conceitos errados não necessariamente errados mas às vezes confusos ou então falta de informação e eu fiz esse meme aqui meio que só para a gente começar quebrando o gelo o que muita gente pensa com relação a fungos é tudo que faz mal tem as doenças a coceira no pé lá do fungo que a gente pega na praia o mofo na comida na casa ou seja onde for aí tem toda essa parte da psicodelia que é super bonita mas que também tem muito mito em cima disso tem muito potencial é uma ciência que está crescendo muito que seria o que os amigas pensam que eu faço quando eu digo que eu trabalho com cogumelos mas isso é uma ciência séria e que teve na verdade um começo na década de 60 daí por falta de conhecimento foi tudo proibido porque o que a gente não conhece é mais fácil proibir do que investigar então houve esse quando houve o boom dos psicodélicos e dos fungos alucinógenos com uso recreativo as pesquisas que estavam em vigor na época também pararam e agora há uns 10 anos começou a voltar estudos com uso desses fungos pra depressão pra curar várias várias curar ou investigar várias atividades mentais aí tem a parte que todo mundo gosta né pra quem gosta de comer que nem eu e os chefes a gente fala de fungo a gente pensa em comida né e aí comida aí eu vou falar um pouquinho né entre os cogumelos comestíveis mas também várias outras coisas que os fungos nos dão mas isso é muito mais complexo né então eu coloquei aqui a filogenia do fungo que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês só pra gente se orientar né e que é um é um é um grupo super grande né existe uma estimativa de que existam mais de 5 milhões de fungos de espécies de fungos a gente só conhece cerca de 110 mil então pensem aí né na dimensão da diversidade que a gente não conhece ainda isso só pra então introduzir também contando aqui que talvez né a maioria que já saiba os fungos estão muito mais proximamente relacionados aos animais a nós do que as plantas né então até a década de 60 eles eram considerados dentro do reino vegetal mas a gente tem muitas muitas características próximas dos fungos o a origem né do ramo que separou fungos e animais é muito mais próxima do que a que separou os fungos das plantas né e por isso também que é difícil às vezes a gente tratar por exemplo doenças micoses porque tem muitas características que são comuns então a medicina precisa achar características que diferenciam pra poder atacar de uma forma que o fungo seja atacado mas o animal não né então aí vocês já sabem por que é tão difícil tratar aquele pano ou aquela frieira que às vezes a gente pega então isso aqui é uma das teorias das hipóteses filogenéticas do reino fungo isso aqui é uma adaptação de uma hipótese de 2018 que eu incluí mas isso aqui então é pra dar uma ideia da complexidade né a filogenia de fungos os estudos com relações filogenéticas de fungos tem crescido muito e e é muito complexa porque tem a gente sabe que tem muitos gaps tem muitas muitas coisas ainda por serem descobertas né e por isso a gente tem também então às vezes grupos não naturais mas pra simplificar né o que eu o que eu sempre digo assim a gente não espera que todo mundo acompanhe todas as filogenias que estão surgindo dos fungos mas esse aqui é um é um é um quadrinho literalmente que que fala quais são os principais grupos que a gente né como é curioso pessoa curiosa ou né que queira saber um pouquinho de fungos mas não queira se aprofundar ou até né pra usar pra pro ensino ou pra divulgação científica a gente precisa às vezes simplificar então tem cinco grupos grandes principais que seriam os que assim todo mundo precisaria saber o né saber que existem pelo menos então a gente tem aqui eu vou começar de baixo pra cima quitridium micota sensulato quitridium micota inclui fungos aquáticos quitridium micota é um filo que foi subdividido então se a gente voltar a olhar a hipótese de 2018 ele foi subdividido em vários outros filos quitridium micota ainda existe mas derivaram desse grande quitridium micota sensulato alguns outros depois aqui a gente tem então quitridium micota inclui fungos apáticos ou relacionados a alta quantidade de água e são fungos que tem esporos com flagelos né por isso eles estão relacionados à água que é uma característica ancestral lá do conoflagelado que foi possivelmente o ancestral que separou essas que deu origem a essas as duas linhagens de fungos e de animais depois a gente tem então zigomicota sensulato que também zigomicota é um grupo que não é natural então esse nome na verdade nas filogenias mais mais complexas não existe mais zigomicota tem foi subdividido em oito oito filos e os fungos do filo zigomicota estão relacionados geralmente à decomposição de compostos e açúcares simples então a gente tem fungos que crescem em esterco os fungos que crescem nas frutas aquele mofo do morango é um zigomicota o mofo preto do pão os fungos que crescem nas sobremesas que ficam fora da geladeira depois aqui a gente tem glomeromicota glomeromicota então inclui fungos esse é um grupo natural inclui fungos que são simbiontes então aqui estão incluídos os fungos micorrísicos arbusculares que compõem a maior parte dos fungos que estão associados a raízes da maioria das plantas e esse grupo aqui teve um eu vou falar dele mais para frente teve o ancestral desse grupo teve um impacto super importante na terra como ela é hoje e por fim então temos ascomicota que inclui alguns fungos macroscópicos nem todos muito conhecidos mas tem o dedo do homem morto que talvez vocês já tenham visto quem anda no campo já deve ter visto é um fungo que parece uma clava preta por isso é chamado de dedo de homem morto às vezes tem vários na madeira ele cresce na madeira e aqui também está a nossa amiga Saccharomyces cerevisi e outras e várias outras leveduras não tão amigas como a candida e por fim Basidium micota inclui a maioria dos fungos que a gente conhece mais os cogumelos o cogumelo do Mario Brothers os cogumelos comestíveis as orelhas de pau fungos que crescem em formato que a gente chama de gasteroides que são fungos em formato esférico que a gente toca neles e sai uma nuvem de esporos como se fosse uma fumaça mas também fungos patógenos de plantas e leveduras então isso aqui é só para a gente dar uma geralzona e é o que eu indico assim que se eu quiser falar com fungos de alguém mas eu não quero me aprofundar esse aqui seria o básico seria o beabá dos fungos esses cinco grandes grupos e o que a gente sabe sobre fungos na nossa vida então eu citei algumas coisas a gente tem os fungos que mofam a comida os cogumelos comestíveis todo tipo de coisa fermentada então a cerveja o vinho os picles os queijos não existiriam sem os fungos pães obviamente acho que todo mundo sabe chocolate enfim tem um monte de coisa que não existiria se não fossem as ações dos fungos mas fora para que eles nos servem qual é o papel deles na natureza de uma forma comum acho que isso acaba sendo menos visto e menos falado e eu sempre digo que a gente a gente usa os fungos para agarrar as pessoas pelo estômago e depois então começar a contaminar e contar o que vem que é quase que mais importante então a importância dos fungos onde a gente vive no planeta que a gente vive então fungos são decompositores a decomposição nutre o solo a decomposição é importante para que os nutrientes voltem para o solo a gente vai morrer e vai ser comido por fungos bactérias também mas a gente vai ver que os fungos tem um papel importante principalmente na decomposição da madeira e eles tem cooperação com todos os grupos de organismos seja para o bem ou para o mal a gente inclui então os fungos que atacam artrópodes vocês já devem ter ouvido falar nos cordísticos sensuato são fungos que atacam artrópodes e podem ser usados voltando lá para o nosso uso para que eles servem podem ser usados para controle de pragas eles formam os líquens junto com algas e vários outros organismos a gente tem aprendido que os líquens são formados por fungos e algas mas tem leveduras tem bactérias tem vários outros as algas são um ecossistema em si a gente tem vários pássaros e outros e outros animais também que usam fungos para diversas coisas né então vários insetos ovipositam em fungos e as larvas então eclodem do ovo num paraíso proteico e cheio de água né é um paraíso as larvas crescerem né e se desenvolverem nos fungos por isso que muitas vezes quando a gente coleta fungos eles estão cheios de larvas mas esse aqui eu trouxe um exemplo é o é o é o cacicos que é esse pássaro aqui é o tecelão e o cacicos faz esse 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 ninho pendurado escuro com esses filamentos pretos e esses filamentos aqui são uma estrutura que a gente chama de risomorfo dos fungos que são muitas ifas melanizadas e é uma estrutura que o fungo usa né e ela essas ifas esses risomorfos crescem e se estendem na floresta e a partir dele saem vários cogumelinhos e o cacicos usa ele é super resistente não cacicos usa o ninho é praticamente todo feito de material fúngico é super bonito e é vou falar um pouquinho mais no final sobre a interação que talvez já tenha ouvido falar o Sávio me contou que algumas pessoas leram o livro do Melvin Sheldrake né a trama da vida o Entangled Life que é que é isso né que junta tudo a gente vai falar então um pouco mais do micélio e esse que é um desenho só representando um pouco o projeto que a gente está fazendo aqui que é uma né uma planta que tem raízes aqui mas que não se expandem muito no solo e as ifas né então esse aqui que está todo que parece essa rede são ifas que se ramificam e e e formam então o que a gente chama de micélio então não sei se né não sei se todo mundo está acostumado com essas palavras mas então ifas são as células alongadas e tubulares dos fungos e quando elas se ramificam e crescem elas formam o que a gente chama de micélio e o micélio pode ser visto a olho nu por exemplo quando a gente vê um mofo que começa a crescer né o mofo que parece um algodão é o micélio que a gente consegue ver a olho nu no substrato ou na terra mais difícil de a gente visualizar mas a importância é enorme é então para entrar no tópico de hoje é eu vou falar um pouco aqui sobre esses gráficos né a gente sempre vê esses gráficos que representam os impactos ou os principais espaços do que que aconteceu né ao longo do tempo evolutivo da formação da terra e a gente tem nesse exemplo aqui né vários tópicos falando de quando surgiu a fauna a flora diferentes aspectos né das plantas dos animais a gente vê desenhos né vários desenhos como esse aqui que tem lá né esse aqui dinossauros aí tem as plantas mas e a funga né a diversidade de fungos e o impacto dos fungos né nesse nesse processo todo é praticamente inexistente então eu vou mostrar é quais são os impactos né pra gente entender então como que os fungos modificaram o ambiente terrestre esse aqui é um meme que eu sempre coloco nas aulas né a gente tá sempre dando crédito pras plantas pros animais e os fungos tão ali fazendo tudo fazendo tudo cooperando com todos e todas e sendo escanteados né então a gente eu tô aqui espero mostrar e conseguir mostrar pra vocês um pouco dessa dessa importância e tirar um pouco dessa mistificação dos fungos então a gente vai começar lá no proterozoico é esse é um dos esse é o é o microfungo foi é o fóssil mais antigo conhecido que foi encontrado no proterozoico e é composto por estruturas que se parecem a ifas que são essas anotadas aqui com a seta e é difícil né é difícil tirar conclusões sobre qualquer coisa do elm proterozoico porque as condições eram muito diferentes mas existe registro desse fóssil associado com algum outro organismo e o artigo fala né os autores que 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 encontraram que estudaram esse fóssil falam sobre uma possível cooperação é no estilo das micorrisas que a gente teria hoje que seria né entre dois organismos trabalhando ali trocando nutrientes ou seja lá o que for que eles trocassem naquela naquela época então esse aqui eu ai desculpa gente é e depois a gente passa então pro siloriano é no cambriano então surgiram os primeiros cordados os peixes né algumas algas várias algas marinhas e no siloriano começaram então a surgir as plantas vasculares mas além disso tudo um dos destaques e um dos organismos que teve que que chama atenção é esse esse organismo chamado prototaxites prototaxites é formava colunas grandes que podiam chegar até nove metros com um metro de diâmetro aqui a gente tem né uma representação em um desenho e aqui uma pessoa né com um dos fósseis dessas colunas e existe existem várias teorias em cima do que que seriam os prototaxites prototaxites eles definitivamente tem ifas então são fungos é mas também tem algas ou briófitas associados então se acredita que eles eram fungos que também nesse caso que estariam associados formando talvez um um tipo de líquen gigante ou um ecossistema que também pudesse é as plantas iniciais pudessem crescer sobre essas colunas é mas eram fósseis impressionantes colunares a princípio que né que a gente que a gente se sabe que a gente sabe é aqui no devoniano então esse esse é um dos dos fatores que eu acho que é mais interessante é e e e e que pouca gente eu acho que sabe ou se sabe não não dá necessariamente assim a importância ou a relevância que tem esse que tem essa descoberta então no devoniano foi quando as plantas começaram a conquistar o ambiente terrestre esse aqui é um desenho de uma planta chamada gleofitum que não tinha ainda raízes verdadeiras né mas começou a conquistar e crescer no ambiente terrestre tinha células que estavam aderidas ao solo e que eram usadas né pra absorver nutrientes e nesse nessas plantas nessas células basais foram encontradas dentro das células estruturas como essa que eu tô mostrando aqui não sei se vocês conseguem ver o meu cursor mas são estruturas que lembram e que são muito parecidas com o que a gente tem hoje que são os membros de glomeromicota e que são aqueles que eu falei que formam as micorrisas atuais então são é ifas que estavam associadas todas as plantas da célula e possivelmente já nessa época fazendo transporte bidirecional o fungo transportando material pra planta seja água e nutrientes e a planta né em troca começou a fazer fotossíntese e transportar pro fungo produtos da fotossíntese esse essa associação então foi fundamental pra que a terra fosse o que é hoje porque as plantas provavelmente não teriam conseguido dar esse passo se não fosse a essa associação com esses fungos a micorriza com fungos ancestrais dos glomeromicota e por que que a gente tem né essa esse essa quais são as evidências né que nos indicam que isso foi assim tão importante pras plantas né esse esse passo no devoniano se a gente olhar as plantas hoje a estimativa é que 90% das plantas tem fungos associados as suas raízes né então isso indica que provavelmente isso começou há muito muito tempo e foi uma associação que que deu certo uma outra característica é interessante é que as plantas atualmente a gente sabe que algumas plantas podem passar pro seu parceiro fúngico até 10% é dos produtos da fotossíntese que é bastante coisa né então elas investem uma energia grande no pra manter essa essa parceria essa associação é então e então é super eu sempre fico intrigada porque isso a gente já é uma história que já se conhece mas muita gente por exemplo que trabalha com plantas não sabe às vezes dessa informação eu já dei palestras onde pessoas que trabalhavam com plantas vieram me perguntar depois e saber mais né então eu acho que existe existe essa falha essa separação assim na informação que a gente recebe e que a gente precisa né unir mais os os dados que a gente tem bom agora indo pro devoniano então foi quando né a gente né surgiram várias plantas as plantas tiveram esse esse essa associação com os fungos começaram a conquistar a terra e surgiu a necessidade claro dessas plantas serem decompostas então os fungos começaram a produzir enzimas que decompõem a celulose então isso aqui essas são fotos atuais obviamente não são fotos dos fósseis mas esse é um dos fungos gleofilum é um gênero de orelha de pau que decompõe a celulose e a hemicelulose da madeira mas não tem capacidade de compor a lignina então esse grupo que surgiu inicialmente só tinha condições de decompor a celulose e a celulose da madeira e não sei se alguém já viu mas quando a gente encontra madeira que tá sendo decomposta por um fungo que só decompõe a celulose da lignina a madeira aparece isso aqui ela fica toda cheia de quadradinhos assim quase que perfeitos justamente porque o fungo não consegue acessar a lignina e a gente chama esse aspecto aqui de podridão castanha da madeira porque ela fica marrom e fica ainda meio dura e com esse aspecto de quadradinhos agora o que aconteceu então a madeira começou a se acumular os fungos não conseguiam decompor completamente a madeira e houve um acúmulo e várias camadas vegetais que eram parcialmente estavam parcialmente decompostas e isso formou os grandes depósitos de carvão vegetal e de petróleo então a gente tem esse acúmulo que provavelmente em algum momento ficou inviável na superfície da terra e no final do carbonífero então surgem fungos que conseguem decompor a lignina então aqui de novo tem um fungo do gênero trametes que é uma orelha de pau bem comum que produz compostos que decompõem a lignina e esses fungos então que decompõem a lignina causam um outro efeito na madeira e causam o que a gente chama de podridão branca que é quando a gente vê então a madeira ela fica esbranquiçada depois de atacada por esses fungos quando está sendo decomposta por esses fungos e a gente toca ela quase que se esfarela porque praticamente tudo da madeira está sendo decomposto e vai virar solo então o surgimento das enzimas decompositoras de lignina modificou completamente o extrato geológico e não houve mais acúmulo desse material vegetal em excesso se não tivesse acontecido isso a gente teria pilhas e pilhas de madeiras acumuladas cobrindo a superfície da terra e um monte de nutrientes capturados principalmente junto com a lignina que é tão recalcitrante então o fim do carbonífero marca justamente também o fim da formação de carvão vegetal e de petróleo que a gente briga tanto pelo uso dele hoje e agora entrando então no jurássico no jurássico a gente tem os os grandes dinossauros mas também apareceu as samambaias arbóreas gigantes acho que quando a gente pensa no jurássico o que vocês pensam quando a gente fala no jurássico tem vários filmes tem o jurássico parque para nos mostrar um pouco mas samambaias gigantes os dinossauros mas o que o filme não conta é que no jurássico a gente consegue ver aqui nesse gráfico foi quando aconteceu também a diversificação dos macrofungos então dentro daqueles cinco grupos que a gente falou todos os fungos tem eles podem ter alguns vão ter estruturas unicelulares como as leveduras mas a maioria é composto então pelas ifas pelo micélio os macrofungos a gente usa esse termo para fungos como as orelhas de pau que eu mostrei que tem o micélio crescendo no substrato mas que em algum momento forma uma estrutura macroscópica para a produção dos esporos e para a reprodução sexuada então sempre que a gente vê um fungo isso é importante talvez a defesa está falado antes se a gente vê um fungo na madeira um cogumelo no jardim esse é só um pedacinho do fungo e a maior parte dele é o micélio que está no substrato seja no solo ou na madeira e essa parte então macroscópica se diversificou começou a se diversificar justamente no jurássico então a gente vê aqui em cores a gente tinha fungos ressupinados que era a maioria que já vinha existindo fungos ressupinados eu vou mostrar depois em foto mas fungos ressupinados são fungos que crescem completamente aderidos ao substrato e no jurássico a gente começa a ter um boom aqui da formação do surgimento de fungos pileados fungos que aqui aparece com a maioria fungos pileados são fungos que tem uma estrutura que se projeta como as orelhas de pau ou os cogumelos esses são fungos pileados fungos gasteroides e coraloides então gasteroides são os que formam estruturas esféricas coloroides são os que parecem com corais que são ramificados e isso aconteceu no jurássico essa explosão de formas macroscópicas então a gente poderia contar o filme do Jurassic Park de outra forma eu tenho certeza que os dinossauros comiam cogumelos por que não então aqui mostrando as quatro morfologias que eu falei antes esse aqui é um fungo ressupinado ele parece uma mancha às vezes na madeira cresce completamente aderido aqui a gente tem um cogumelo pileado então ele tem um estipe que é o que a gente chama essa parte aqui e o pilho que é a parte de cima do cogumelo então pileado justamente por causa dessa parte de cima aqui uma orelha de pau também é considerada um fungo pileado aqui a gente tem o exemplo de um fungo coralóide ele parece mesmo com um coral e aqui um fungo gasteroide esse aqui especificamente tem formato de estrela a gente chama esse fungo de estrela da terra o nome científico é geastro que eu acho super bonito poético até e gasteroide então porque ele tem essa esfera esse formato esférico e os esporos estão todos aqui dentro dessa parte esférica e aqui então é uma abertura chamada hostilo e a dispersão desses esporos desse fungo depende de alguma ação mecânica que bata ali seja gota de chuva ou algum bicho uma madeira que caia para que então ele solte libere os esporos vocês já devem ter visto se vocês colocarem no youtube vocês vão ver tem um monte de vídeo de gente apertando esses fungos para saírem dos esporos então essa não sei se alguém já conhecia já sabia mas isso é uma é uma é uma grande é um grande diferencial né a gente poderia fazer o girasco parque todo de novo mostrar uns os dinossauros comendo os cogumelos e no no cretáceo é agora a gente entra na história como o Brasil também esse cogumelo esse registro aqui é preservado em rocha é um dos pouquíssimos fósseis de fungos preservados em rocha justamente por causa da efemeridade né e da da delicadeza do material fúngico muito dificilmente a gente encontra fósseis em rocha então esse aqui é datado de cerca de 115 milhões de anos do cretáceo foi encontrado na bacia do Araripe lá na divisa entre né João Pessoal Paraíba não Piauí Pernambuco e Ceará né então ele tem uma história ele foi encontrado e foi vendido junto com vários outros fósseis acabou sendo depois doado para o museu para o Field Museum em Chicago e depois de muitos anos de estar no museu alguém observou e fizeram estudos descobriram que então era um fungo foi o primeiro cogumelo registrado em rocha e em 2016 esse cogumelo foi repatriado foi justamente o ano que a gente teve aqui em Florianópolis o Congresso Brasileiro de Micologia e o fungo foi repatriado a gente fez toda uma solenidade montamos uma sala como se fosse um museu e colocamos lá todo mundo que veio no Congresso pôde ver o fóssil e agora ele está no fungário da Universidade de Pernambuco e foi levado para lá justamente porque fica mais próximo do local de origem mas é uma história super bacana a gente tem muito orgulho desse fóssil que ajuda a contar essa história o outro fóssil que existe de fungo preservado em rocha é esse geastro que é uma estrela da Terra como aquele que eu mostrei anteriormente esse já do cenozoico um pouco mais recente e existem também no cenozoico vários fungos preservados em âmbar então aqui a gente tem dois exemplos um da República Dominicana um da Burma e o que é interessante nesses quatro últimos exemplos que eu dei nos dois de rocha e esses dois de âmbar é que a morfologia é exatamente igual né ou parece exatamente igual a fungos que a gente tem hoje que a gente pode sair aqui em qualquer parque e encontrar a morfologia não teve muita modificação morfologia macroscópica né então isso é super interessante e com base nessa falta de informações né principalmente em todos esses gráficos que tem disponíveis e que não tem fungos eu fiz uma colaboração com uma artista que se chama Samara Antero Samara assistiu uma das minhas palestras e eu acabava eu sempre usava quando eu fazia dava aula eu sempre contei dos fósseis dos fundos que a gente tem que falar né porque se a gente não fala parece que não existe e eu sempre usava aquele aquela tabela que eu mostrei lá no início e eu fazia meio de meio mequetrefe assim meio do meu jeito linhas e colocava aqui aconteceu isso aqui aconteceu isso e e a Samara veio então me ajudar e a gente construiu juntas essa tabela aqui aí eu coloquei então esses pins aqui né esses alfinetes em todos os eventos que estão citados e que tem fungos e também peguei aquele mesmo desenho que eu botei antes ali que eu mostrei antes e coloquei uns funguinhos ali pra gente né lembrar que eles estavam lá então eu espero que vocês se lembrem da próxima vez né que conversarem com alguém ou que né que pensarem nos impactos e em como aconteceu a evolução da terra que os fungos sempre estiveram lá né e continuam aí nos ajudando e agora se tiver tempo ainda não sei se ainda tem tempo eu vou falar um pouquinho de dos efeitos das micorrisas né eu acho que esse é um assunto que é super tá super atual então a gente eu falei sobre os fungos que estão no solo que fazem associações que são as micorrisas então são fungos que estão associados é sabe se eu tiver com pouco tempo tu me pode me dar um grito é então são fungos que estão associados às raízes né então aqui a gente tem o exemplo de um risotron com mudas de pinos a gente consegue ver mais ou menos aqui o que é escuro que é a raiz do pinos e em branco mais claro essa rede toda aqui que é o micélio que se expande né e tem uma uma área de alcance uma área de crescimento muito maior do que a raiz muito 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 maior do que a raiz e e aqui nessa interface então onde os dois se tocam é onde ocorre a transmissão né a transferência bidirecional de nutrientes esse aqui é um dos exemplos né tem vários fungos que estão associados a pinos eu tô usando esse exemplo de pinos porque os estudos e os próximos que eu vou contar são mais frequentes e são mais conhecidos na América do Norte mas depois eu vou contar um pouquinho do que que tá acontecendo aqui no Brasil então esse aqui é um fungo do gênero rússola que tá associado a pinos então esse aqui seria uma transferência um a um né o fungo passando água e nutrientes pra planta e a planta passando produtos da fotossíntese pro fungo mas existe também transferência de planta pra planta então plantas da mesma espécie podem transportar produtos da fotossíntese pra plantas pra mudas pequenas que por exemplo estejam não estejam recebendo luminosidade suficiente na floresta mas isso acontece também entre plantas de espécies diferentes e existe uma cooperação dentro da floresta onde as árvores mais velhas mais antigas árvores mães nas florestas alimentam e mandam sinais inclusive sinais às vezes de de ataques herbívoros para as outras plantas e as plantas respondem então elas podem por exemplo produzir compostos que não são palatáveis pra aquele herbívoro nesse exemplo aqui essa rússula tá associada ao pinus mas ela também tá associada a essa planta que se chama monotropa é uma planta da família ericácea que não tem clorofila e ela parasita o pinus através do micélio da rússula então a rússula transfere nutrientes pro pinus mas também recebe produtos da fotossíntese do pinus e manda pra pra monotropa que não tem como fazer a sua própria fotossíntese e aqui a gente tem um outro exemplo que eu gosto muito que é de uma lacária o fungo do gênero lacária que também tá associada a pinus e essa lacária é né conhecida como ectomincorrise que faz essas transferências entre né o micélio dela e o pinus mas também já se sabe que essa lacária ela ataca e se alimenta colêmbolas colêmbolas são artrópodos que vivem no solo e vários colêmbolas se alimentam de fungos mas a lacária não a lacária virou o jogo e ela ataca o colêmbolo ainda vivo começa a digerir o colêmbolo pra se alimentar mas também passa nitrogênio animal do colêmbolo pra planta com a qual ela tá associada diretamente através do micélio então só pra ficar bem claro o micélio é o que a gente tem sob o solo e esses fungos que eu tô mostrando aqui então vão são só a parte reproduziva reprodutiva a parte sexual que vai aparecer na superfície mas toda essa troca e toda essa conversa é feita sob o solo através das ifas e o que que tá acontecendo então no Brasil tem vários estudos com endomicorrisas ou micorrisas arbusculares que são fungos que que estão associados à maioria das gramíneas são fungos que estão associados a vários várias plantas de de importância econômica e tem poucos estudos com relação às ectomicorrisas que são fungos que geralmente estão associados às plantas e a gente tem esse projeto que a gente tá fazendo aqui na UFSC que são as ectomicorrisas da restinga de áreas costeiras que tem o solo muito arenoso geralmente pobre a água drena muito rápido tem alta salinidade e as ectomicorrisas são essenciais e estão presentes aqui então a gente tem vários fungos que a gente já coletou os cogumelos a parte reprodutiva a gente já coletou identificou e a gente tá estudando agora um dos estudos de caso que a gente tá fazendo que a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo a gente tá estudando as associações desses fungos com essa planta que é o Guapira opósita que é uma planta que tem um impacto grande na restinga porque ela também faz sombra e é facilitadora de outras plantas pra que outras plantas se cresçam e se mantenham na restinga e aqui é só uma fotinha da raiz cortada em corte transversal aqui então a gente vê as células da raiz e aqui é sem sem coloração e aqui é em microscopia confocal onde a gente vê toda essa parte mais avermelhada aqui são as ifas do fungo ao redor da raiz entrando até um pouco aqui entre as células do córtex e em verde então as células da planta então são uma raiz cortada transversalmente e a gente tem o prazer de ver e coletar esses cogumelos super maravilhosos o time que trabalha nesse projeto é bastante grande a gente tem várias colaborações e e assim o impacto disso é também a gente tentar fazer isolados e usar esses fungos pra pra restauração da restinga né não sei aqui pelo menos em Floripa tem um avanço econômico muito grande a exploração imobiliária tá tomando conta da restinga tem invasão de pinos que cresce na restinga e a gente não sabe ali o que que tá acontecendo sobre o solo como que a como que os fungos do solo são afetados pelos fungos que vem com o pinos então a gente tem várias perguntas e tamo desvendando aí um pouco desse dessa conversa que tá acontecendo no solo e eu quero agradecer então a atenção de todo mundo agradeço a todo mundo que colabora todo mundo do Micolab não vou nem citar nomes porque a gente tem um time lindo e super grande o PPG FAP eu sou parte do Micolab o PPG FAP na UFSC sou curadora do Fungário Flor o PPG FAP eu acho que ainda tá com inscrições abertas pra mestrado e respira fundo bom fim de semana a todo mundo fico aberto aqui pra perguntas se alguém quiser e muito obrigada de novo pessoal da comissão pelo convite muito obrigado Maria pela incrível palestra temos uma série de perguntas mas eu vou começar com uma minha que é mais pra você falar algumas coisas aí quando eu comecei a trabalhar né isso uns anos atrás eu trabalhava com levedura e a gente e eu estudava muito o sistema de troca de sexo em levedura que é fantástico que uma levedura é alta a outra é ar e isso é uma troca genética bastante interessante bastante conhecida e depois eu vi vários artigos coisas do sexo dos fumbos né eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa história porque eu acho que as pessoas não tem muita noção não se toca muito nesse assunto da diversidade de padrão de compatibilidade que os fungos tem que isso é uma das coisas que gera diversidade genética gigantesca né queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso é bom em uma casca de nós né falando um monte de coisa numa coisinha pequena é basicamente o sistema de pareamento dos fungos né a gente não chama de sistema de acasalamento porque eles não são bichos mas estão mais próximos de bichos né mas o sistema de pareamento envolve não só o alelo mas envolve também envolve vários alelos então as combinações né se a gente tem só A e B né nos animais em fungos a gente vai ter A 1, 2, 3, 4, 5 B 1, 2, 3, 4, 5 então a combinação entre é os esporos digamos assim compatíveis depende do gene mas também dos alelos e eles podem ter mais de um alelos que precisam ser então se a gente for se a gente usar cada combinação se a gente fazer um fazendo um paralelo chamar cada combinação possível de um sexo tem fungos que a gente pode considerar a gente considera que eles tem mais de 20 mil sexos então isso diminui muito né como tu falaste aumenta variabilidade enormemente mas também diminui a a fertilização cruzada o que é fantástico né e os esporos então são dispersos e precisam germinar formar uma ifa e precisam encontrar um parceiro compatível e eu sempre falo assim que esse é o exemplo melhor da diversidade de como a gente precisa aceitar a diversidade sexual em todos os seres não tem como fugir disso mas sim é dá uma outra aula né mas em poucas palavras eu tenho várias perguntas aqui todo mundo dizendo que a palestra foi incrível aqui no chat é o pé grande que é um 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 aqui do 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 chat do da vindei né pergunta os fungos são qualosizadores terrestres primários na evolução depois das bactérias e os linkings como encaixá-los na árvore da vida é então pé grande é eu não sei te dizer quem veio primeiro em termos de decomposição acho que bactérias o o o grande eu acho que os os fungos talvez seja tem eu tô no achismo aqui tá mas eu acho assim pelo que eu eu poderia dizer que os fungos tem talvez uma uma amplitude maior por causa da forma do corpo né tem um modo de ação talvez maior e eu desconheço de bactérias que decompõem a lignina pelo menos até a última vez que eu vi os fungos são os únicos organismos capazes de decompor a lignina que foi né justamente o impacto que teve lá no no final do carbonífero com é a decomposição das camadas que se formaram de de carvão vegetal né e os os líquens bom os líquens são praticamente um ecossistema né esse é um é uma terminologia assim um conceito novo eu eu aprendi isso há pouco tempo também mas os líquenólogos consideram os líquens ecossistemas é taxonomicamente os líquens são estudados pelo componente fúngico que é o mais diverso então a gente tem muitos fungos que formam líquens com poucas bactérias com pouco desculpa com poucas algas então tem alguns gêneros de algas que são conhecidos como formadoras de líquens mas tem muitos fungos então a estrutura sexual dos fungos é usada para identificação e aí na líquenologia os fungos são os líquens são estudados e incluídos junto pela parte fúngica só e aí teriam que entrar então na árvore da vida separados então na árvore da vida dos fungos a gente tem fungos liquelinizados como a gente chama dentro de ascomicota e de basidimicota são os dois maiores grupos e a gente sabe hoje também que a gente tem leveduras que são partes desses ecossistemas liquênicos que podem ser ascomicota também e aí tem as algas que entrariam que podem ser encontradas de vida livre na sua maioria os fungos não e as algas ou oceanobactérias entram então na árvore da vida das algas das bactérias como sendo de vida livre é fascinante como as coisas acontecem o modo de reprodução também os líquens são um mundo a parte mas ótima pergunta joia pessoal tem mais pergunta aí joana eu vou chamar joana aqui que ela vai entrar com a gente ela vai fazer ao vivo essa pergunta e professora tudo bem oi joana professora a palestra foi incrível eu estudo tartaruga não tem nada a ver mas eu li o livro do shell eu fiquei apaixonada eu não tive fungo na graduação direito eu ainda estou na graduação no finalzinho e assim perfeito sem defeitos amei que bom nossa eu fiquei muito animada mesmo mudar o foco da graduação não estou brincando agora não pode brincadeira eu morei eu queria falar isso eu morei em Sintacapé de um tempo e eu vi esse processo das praias da Restinga está sendo completamente destruída eu morei em Bituba seis meses então assim estou acompanhando o processo e a destruição e assim é bem chocante na verdade mas minha pergunta na verdade não tem nada a ver eu estava lendo o livro do Shell Drake tem uma hora que ele fala que uma das razões de a gente não ter tido uma segunda era dos répteis depois daquela extinção do meteoro foi porque a gente começou a ter muita matéria morta os alunos começaram a decompor e os alunos começaram a crescer muito em número e o imunológico menos complexo por exemplo os répteis mesmo e os anfíbios eles eram mais atacados e isso que levou a ter um rise dos mamíferos aí eu queria saber o que você acha a respeito dessa teoria se faz sentido porque eu li o artigo mas eu não estou não estou 100% convencida ainda eu confesso que eu não li esse artigo eu li essa parte do livro mas eu não li o artigo então eu não saberia te dizer nada além do que tu leste também talvez seja uma pergunta mais para alguém da fisiologia animal do que para uma micóloga não sei não sei te dizer mas eu acho que é uma das várias perguntas que a gente tem e que surgem quando a gente começa a estudar mais os fungos porque tem muita coisa que a gente não sabe que não foi estudada principalmente porque a micologia se a gente comparar com a zoologia com a botânica a micologia é uma ciência muito mais recente sempre foi deixada dentro da botânica e as plantas eram estudadas e a parte toda de fisiologia genética dos fungos todo o próprio estudo de relações é super recente então à medida que a gente descobre mais surgem todas essas perguntas e essas teorias que precisam de mais gente estudando então acho que faz parte dessa nossa descoberta e eu fico super contente que vocês tenham tido acesso ao livro do Sheldrake que foi um é engraçado porque eu estudo fungos há décadas faz muito tempo e muitas dessas coisas a gente sempre leu e a gente sempre soube mas nos últimos anos teve um movimento de resgate de levante dos fungos que eu acho fascinante eu entro junto e nossa bandeira está aí vamos estudar os fungos porque não tem como estudar nada sem as relações eu acho que estudando tartarugas tu sabe precisa entender onde ela vive o que ela come as doenças que ela tem acho que tudo está relacionado então os fungos fazem toda essa conexão os fungos acho que a gente vai continuar a descobrir que tem um papel de cooperação e de cura às vezes até em termos de decompor é importante morrer é importante porque a gente precisa decompor para que os nutrientes voltem e sejam vida de novo para outras vidas então acho que esse ciclo é fundamental e os fungos estão junto com as bactérias mas os fungos aceleram isso também obrigada pela pergunta Joana que isso obrigada pela palestra a gente tem mais umas perguntas aqui eu não consegui acompanhar os comentários o Paulo Henrique pergunta que você comentou que a maioria das plantas tem fungos associados às raízes das plantas em um livro de dados só citam leguminosas poderia indicar outros exemplos olha quase todas menos algumas proteáceas até até briófitas e samambaias tem registro é claro que não são todas as espécies todos os grupos né e a gente obviamente não olhou todas as as raízes mas isso é uma uma inferência do que a gente do que a gente conhece então aqui bom todas as gramíneas então gramíneas importantes economicamente como trigo arroz todas essas tem fungos associados fungos arbusculares associados às raízes árvores então todos pinheiros aqui o que acontece assim nas florestas diversas muito diversas como as tropicais a gente não conhece praticamente nada ainda ainda então as leguminosas tem as mirtáceas também tem ericáceas também aqui a gente está estudando água piropósita que é uma nictaginácea e provavelmente eu acho que tem muitas outras que a gente só não viu ainda né a gente não não sabe que existe porque ninguém olhou agora a gente está com um time eu digo que a gente tem um time de tatus também então a gente está cavando cavando coletando raiz levando raiz para olhar na lupa fazendo cortes e são muitas são muitas e tem vários tipos de micorrisas também eu só citei as endomicorrisas e as ectomicorrisas mas as orquídeas são dependentes dos fungos as sementes de orquídeas não sei para quem já viu ela parece um talco elas são muito pequenininhas e elas dependem de um fungo para germinar inclusive depois tem outros fungos no ciclo de vida das orquídeas que estão associados às raízes da flor da planta madura então assim tem muito exemplo aí tem as como as as ericácea que não tem clorofila né que eu citei dá outra palestra daqui a pouco vai ter que contar as que não tem né o Sérgio faz um comentário que eu acho que é bastante interessante né que é ele te parabeniza pela apresentação ele fala fica impressionado com a importância dos fungos na macroevolução por exemplo se houvesse lignases antes do carbonífero não haveria carfão ou petróleo isso é uma coisa muito interessante que a gente não para muito para pensar nisso né alguém vai alguém vai botar uma uma ação contra os fungos aí porque para eles terminaram de petróleo é mas imagina só não tinha razão de ter porque não tinha provavelmente acúmulo de lignina antes né mas é mas é isso mesmo é fantástico e as pessoas não sabem assim é isso que eu por isso que eu gosto de falar porque são coisas que são tão assim impactantes na vida da terra e que as pessoas não sabem né então quanto mais gente souber melhor espalhem espalhem as não isso é muito legal porque a gente bota a evolução mostra exemplos como a evolução explica muita coisa do mundo moderno também né eventos que ocorreram há milhões de anos a gente está aqui em decorrência daquele evento né a gente tem mais algumas perguntas aqui a Marisa está perguntando para quem quer iniciar no mundo dos fungos teria algum ator especial que você indica é um mundo tão grande Marisa é porque depende muito do que que a pessoa quer né porque a gente tem eu não falei assim mas tem coisas por exemplo tem a micologia médica né que é fantástica tem a biotecnologia com fungos tem gente fazendo material com fungos isopor feito de fungo que é biodegradável tem então não sei na biologia tem um livro clássico que que está meio desatualizado mas que é assim o começo de todo mundo eu acho na micologia é esse livro que se chama Introduction to Fungi do Alex Opolos e ele está um pouco desatualizado tem teve alguns boatos aí que ia ter uma reedição mas não não teve mas tem tem muita coisa moderna também tem só que eles infelizmente assim muitos não são muito acessíveis no Brasil o que a gente tem se for assim para para uma questão mais para amador para quem quer ver cogumelos e ir para o campo tem alguns livros tem um para quem está no semiário tem um no semiário do que a gente fez tem aqui no sul o livro do Primavera Fungi do Jefferson agora para estudar biologia mesmo assim para ler um pouco de tudo o do Sheldrake que conta histórias assim é muito cativante mas não é exatamente um livro científico não é um livro didático tem aquele documentário né Maria não sei eu não vi mas todo mundo fala que é muito legal o Fantástico Fungi Fantástico Fungi é esse documentário é é muito bacana eu tenho alguns eu tenho prós e tenho contras com relação a ele é tem uma pegada muito forte comercial assim do 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 principal característica ali né do Paul Stamets da coisa toda medicinal muita ênfase na coisa da psilocibina tem muitas coisas assim de machismo enfim é mais para vender é é muito para vender é mas eu tenho que dar a maior palmatória assim que foi em parte ele o o o Sheldrake tem colaboração com o Paul Stamets e eles fizeram muito pela micologia eu provavelmente não estaria aqui se não fosse pelo Fantastic Fund e pela pelo Entangled Life então assim é o marketing funciona e a gente tem eu acho que aprender a usar e manipular a nosso favor então por exemplo uma coisa que aconteceu que eu fiquei assim super em cima do muro eu fui chamada o o diretor do Fantastic Fund fez um fez um evento para falar do filme e chamou várias pessoas enfim diretores gente que que está trabalhando com neurologia e psilocibina e tal e uma das sessões era de educação de fungos e aí eles me chamaram e eu fiquei super assim na dúvida se eu ia ou se não ia mas eu pensei com um público desse eu fui a única brasileira chamada eu vou lá fazer a minha parte né botar o Brasil no mapa pelo menos e foi bacana assim eu era eu e a Juliana Furti que as duas cientistas aí tinha uma atriz que é conservadora e o diretor do filme mas eu achei que no fim ficou legal assim porque a gente falou de educação né e da ciência a gente não chegou a tocar no filme e enfim tem tem eu acho que a gente tem que às vezes usar essas oportunidades ou pelo menos tentar usar né eu não sei fazer isso muito bem assim mas tentar usar para 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 a gente falar o que a gente quer também e agora em colaboração com a Fundação Fungi está saindo também uma edição vai ter um seminário vai sair uma edição de um guia para ensino de fungos que eu vou participar também então acho que teve consequência apesar do apesar do do filme teve consequências assim que foram positivas para para a micologia assim em termos de divulgação é muito legal sempre tem né a Silvia Carraro que pergunta qual o impacto que ocorre no solo após uma pandemia uma pesquisa direcionada ao excesso de decomposição Oi Silvia não sei se eu entendi a pergunta não sei não sei se a pandemia não sei se eu entendi assim com fungos diretamente acho que não tem nada nada feito não sei se de que pandemia que você está falando ficou tão claro mas aqui o Pé Grande novamente aqui é factível estudar diversidade de fungos tentando detectar esporos no substrato ou mesmo no ar com a metagenômica então Pé Grande muita gente faz isso é factível mas o que a gente tem como resultado desses estudos é uma lista de uma lista de possíveis táxons né mas a gente não tem os nomes porque tem muita como eu falei né tem a expectativa é que existam mais de 5 milhões de espécies de fungos a gente só conhece 150 mil então a chance de a gente sequenciar por metagenômica coisas que ainda não foram descritas é gigante isso acontece o tempo todo aqui a gente tem macrofungos que nunca foram descritos a gente pisa quase todos os dias em espécies de cogumelos que ainda nunca foram descritos então essa é uma essa essa falta de bancos de dados para estudar o que é encontrado na metagenômica é um gargalo muito grande assim na micologia ainda mas é possível o pessoal está fazendo com solos então a gente pode dizer né se a gente fosse fazer na restinga que a gente tem x sequências diferentes no solo da restinga algumas talvez a gente consiga identificar com alguma coisa que a gente já tenha sequenciado que alguém já tenha sequenciado mas provavelmente a gente vai ter um monte de sequência sem nome então eu sempre fico assim com o pé atrás por porque a gente não consegue não consegue dar nome ao que a gente não vê necessariamente talvez para alguns grupos seja diferente eu acho que para fungos é um pouco mais complicado principalmente por causa da falta de informações ainda da falta de estudos Maria muito obrigado tem um monte de gente aqui no chat agradecendo foi maravilhosa vou ver vou olhar que eu não consegui olhar obrigada pessoal deixa eu só voltar só um aqui que tem eu acho que depois seria até interessante tinha alguém aqui perguntando se vocês fazem parceria com outras universidades aqui a Daina Fonseca fazem parceria com universidade de outro estado então acho que procura lá no programa tem o seu contato pode me escrever sim a gente tem a gente tem várias colaborações dentro dos projetos tem sim depende do que a gente tem eu não trabalho com essa parte de evolução isso é tudo baseado em literatura mas com essa parte dos outros projetos a gente tem parceria sim a gente está colaborando com outros estados com outros países também a gente tem uma parceria com a Itália com esse projeto de ectomycorrisas com os Estados Unidos com o projeto de fungos bioluminescentes São Paulo também então com certeza não tem como a gente trabalhar sozinha em parceria são sempre bem-vindas a gente tem que ser como os fungos cooperar mais trabalhar juntos e e ser eles são eles também são muito diversos e muito tolerantes acho que a gente precisa aprender muito com os fungos a gente tem que ser mais fungo muito obrigado de novo respira fungo e bom fim de semana bom fim de evento agradeço de novo a todo mundo obrigada Sávio pela confiança e pelo convite foi um prazer a gente que agradece foi maravilhoso manda um abraço aí pro Bendique queria falar algum momento alguma coisa manda um abraço pro Neita e pros gatinhos aí todos e se a gente tivesse como foi o último em Floripa a gente ia tomar uma cerveja pra continuar mas na próxima vez terminar com sacaromides ia ser bom né valeu pessoal tchau obrigada tchau gente a gente vai dar só uma pausinha aqui de 10 minutinhos não saiam daí vão pegar uma água um café que a gente já volta com a palestra do Bruno sobre evolução do cérebro que vai ser maravilhosa daqui a pouco estamos de volta gente tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Pensa no processo Legenda Adriana Zanotto 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 E aí entra na teoria Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto